Salve rapazes, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos de Styx, vamos fazer aquela play insana de Styx. Tomara que eu consiga fazer aquela play insana de Styx, né? Do outro lado tem a Idoni, Tigra, Nanaco, Claudio e Urção. A Austeja já me conheceu aqui, perguntou se era eu mesmo. Sou eu mesmo, a Austeja, não sei se você está vendo o vídeo, mas sou eu mesmo. Vamos fazer bonitinho nessa play aqui, hein rapazes? Não vamos errar nada. E eu estou com medo da temporada resetar e eu não consegui chegar no bronze, mano. É, não consegui chegar no bronze, não consegui chegar no mestre, mano. Beleza, tem três paradas aqui já, mano. Ae. Manda salve no próximo vídeo, está mandado nesse vídeo já, mano. Beleza, Moros falou. E aí vem a sombra. Essa PT já é vídeo. Eu não vou falar que essa PT é vídeo, senão os caras vão ficar nervosos, mano. Provavelmente eles vão ver depois no YouTube. Agora que eu vi que é uma Raze, a Mid e o Moro sub, mano. A sombra é invencível. Aqui você morrerá. Minha arma é a sombra. Minha espada. A sombra é invencível. Mas tem uma Claudia lá no top, mano. Aí vem a sombra. Vou subir, vou subir. Hum, quase, quase, quase. Deu bom, deu bom. Tá bom, Jeffsize. Vou ter que dar B já. A sombra é invencível. A sombra é invencível. Eu falei pra vazar, né? Nossa, a Claudia tá morando o bot, mano. É top, mano. Eu tô lagado, hein? A sentinela divina irá manter a guarda. Matei e vazei. Um inimigo foi derrotado. Pra que ir pra cima, ô doidão? Aí vem a sombra. Ah, imaginei que ele tava ali. Acho que vou tentar fazer esse blue primeiro. Aqui você morrerá. A sombra é invencível. O Versão já sabe jogar um pouquinho melhor, mano. Botando um trabalhinho aqui, hein? Ouça o vínculo da alma. Aí vem a sombra. Ouça murmurar das almas. Pô, que o Yaw não seguiu o carro, mano? Relaxa que não vai matar, não. A sombra é invencível. Só sai, só sai. Só sai que ele pegou o item lá. Só sai, fio. Tô, matando. Segura as pontas aí, bot. Já vou aí. Eu não vou fazer atifalse, senão vou morrer, mano. Naraku, duas porradas, ela me mata. O que faz, né? Tem que explodir do mago. Porque tá quebrado demais. Eu vou para eles e reclusos. Hum. Nossa, mano. Por que eu fui lá, velho? Não dava nem para pedir ajuda do Kiwi. Tinha três Ele que devia estar lá acontecendo o tifão, né, mano Ele sabe Que a galera vai lá Não sei não se essa rei da mãe já jogar, hein, velho Só de pegar a Reza não dá medo, né, velho Eu pego porque Eu gosto de mudar um pouquinho os heróis aqui, mano Mas se eu tivesse jogando, tipo, offline solo, tá ligado Jamais que eu ia pegar herói assim, tipo, Reza, velho E mais Oh, parou na torre aqui não, velho Ô, time, aí sim, hein Show de bola Ai, Dani, tigre é difícil, né, mano Ai, Dani, tigre é difícil Não, não, sai, sai Vai não, vai não Bom, tô com duas kills Zero, dois a galera aí, mano Reza troll Mas a Reza tá um, zero barra Nossa, mas a Reza, primeiro item Nossa, mano Primeiro item É, corta cura é triste, não, mano Pra que corta cura? Pra quem corta cura, velho A morte é iminente Como que esses caras chegam no platina, velho? Sai daí, Reza, sai daí, Reza Sai daí, QEF Boa, tá bom, tá bom Matou embora da torre, tá bom Ela que, que foi errado, né Tá bom, só farma, time, só farma Tamo perdendo, tamo, mas farma Mantenha calma, rapaz Me daram tigre, aí lascou, né Eu dei duas kills pra tigre também Não dava pra ir, hein, mano Eu que não fui Bez Foi de vez Ó, o Tifão tá lá de novo O Kyuia não tá nem aí pro Tifão, mano Tipo, você que joga Olha lá, perdemos Você que joga de top, mano Você tem que lembrar que Faz parte da sua rotação Pelo menos ver o que tá acontecendo com o Tifão, mano Tifãozinho pequenininho lá Tifãozinho pequenininho Vai fazer eu ganhar o jogo? Não, mas precisa saber o que que tá acontecendo, mano Nossa, mano, a Reza pegou as três kills Que era pra ser minha, velho Agora sim uma kill pra ser minha Porção de cura Boa Viu, rapaz? É só ter calma, mano Aí vem a sombra A sombra é invencível Mas a Narako vai me incomodar, hein, mano Como sempre, né? Uma Narako incomodando, mano Não é Narako A senhora é invencível Aí vem a sombra Hum, olha aí Boa, jogou bem Nossa, jogou fino, mano Aí sim Ainda bem que o time tá unido, hein, rapaz Time unido Dá pra, né? Olha lá Time unido É assim mesmo, cara Pra pegar a Reza Nossa, mano Pegar a Reza pra jogar assim É triste, hein, mano Não sou pró em Reza, não, mano Mas jogar de Reza assim Exposto assim Não dá, mano Não pode, velho Vocês lembram do meu último vídeo de Reza, né, mano Nossa, eu joguei o mais safe possível Mesmo assim ainda deu ruim em algumas partes Aquela é uma herói que não consegue fugir de nada, cara Não consegue nada Aí vem a sombra Aqui você morrerá Com o alfim do da alma A sombrinha Seu time destruído matou Vem, vem aqui Vamos, vamos, vamos Olha ali A Claudinha ali, ó Aqui dá pra ir, mano Dá pra ir, mano O time O time O time A sombra é invencível A morte é iminente Aí vem a sombra Sem fim Os caras iam fazer sentinela É o que eu acabei fazendo Pelo menos contestaram bem, né A sombra é invencível A senha, a minha alma Seu time destruiu uma torre Fiz mais uma torre Show de bola Hum, não tô com executar, mano Me matou com executar, velho Pelo amor de Deus, velho Quem que os executaram em Cláudia, mano? É da mãe, cara Nossa, olha que clima agradável, né, mano Os caras aqui Show de bola Enquanto isso, a Tigre já tá 12 barra 2 E só a Tigre já tá jogando no outro time Gostava Olha lá Olha isso Olha a Reza aqui embaixo Safe Jesus amado Esse é o time que a gente pega, rapaz Aqui eu vou conseguir fazer alguma coisa? Vou salvar a torre? Não vou Nem ferrando Não dá, velho Não dá Não adianta A Reza resolveu voltar agora Deixa a Reza se jogar lá, ó Morri, velho Não dá GG Só reporta a galera aí, ó Time batendo na torre sem mínimo Mata o time Isso Nossa Meu Deus Jesus amado Essa aqui foi triste, rapaz Essa eu posso reclamar do time, hein Essa eu posso reclamar do time Essa aqui eu devo reclamar do time, na verdade Essa aqui foi triste, velho Senhor Jesus amado Olha esse time, mano 1 barra 4, 3 barra 7 2 barra 4, 3 barra 5 Ó a build da Reza, mano Quarta cura, roubo de vida E cajado do infinito Meu Deus Ó a build do Moros também, mano Quem que faz isso no Moros, mano? Jesus Cristo Que o Ião full dano Dane-se O único tanque no time Podia ser o Kiwi Mas ele fez dano Então dane-se também, né, velho Ele tá doido, mano Cortar todo mundo aqui Vamos lá Vamos mais uma, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau